BABULO BABULO Isso é grande a BABULO 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 Isso é BABULO 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 Isso é grande a BABULO Hoje um gajo acordou mais cedo Para dar maçango nos pombos Então bata aquela saudade Do Benfica lá no meu banji Pede o branco primeiro a andar Tinha um terraço pra relaxar Pra pausar, não pra ramar Tempos bons foram aqueles Em que papel não era com pele Eu também briguei no mangale Comigo não queiras ter que tirar Leirão que enterra, brinca então mal Benita boniga, sento base O algo me fez dar na face No ano sou benga, sempre atrás de bangers Controlo meu hits no trace Juntei a tropa, causei confusão O Peter top disse moneirão O coca disse, vou meter o apito, controle esse mam Vai bater no chão Olhe essa chore, tá dança no chão Curtiu do rover, já que é no carrão Quer pausar comigo, quer rolar com a tropa Vou marcar pra logo, comer com meu irmão O people sabe, you know what it is Eles são emérito, amiga desse Mexeu com a tropa, sarrajou babulo Nigga é seu emérito, pra fazer barulho Babulo 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 Isso é babulo Babulo Granda babulo Babulo Isso é granda babulo 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 Isso é babulo 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 Isso é granda babulo Vai de tropas nessa track tipo Somos militares Tantos niggas na minha back Me dão sangue hospitalar Então decidimos mandar a zona Avisa que a WeMade agora é dona Ganhamos o game dos niggas Parece que Ero da Gosto a jogar contra o Barcelona Eu sozinho bem disposto Causo mais babulo que todos da vossa crew Tamo a fazer hit e faia no meu bairro Tô tipo aquele som do esturban tu Fake, fake nigga vai tomando Tô focado em fazer kumbu Tem certeza se tentares no meu nigga Xê monenga você vai aguentar Babulo Babulo Isso é granda babulo Babulo Isso é babulo Babulo Fiii GANDA BABULIO Babulo Isso é GANDA BABULIO Babulo BABULIO ist é BABULIO Babulho, Babulho, isso é grande a Babulho